Música Os acadêmicos do curso de Engenharia Florestal da UFSM tiveram uma aula bem diferente na manhã do dia 1º de dezembro. Eles participaram da aula prática do curso de Segurança e Operação com Motosserras. O curso é uma parceria da Universidade com a empresa Estil, que é fabricante de equipamentos para exploração florestal. A gente começou essa inovação, essa busca de novos parceiros para a instituição na Expo Forest, o evento onde envolveu toda a América Latina, muitos países americanos, canadenses, e onde trouxeram equipamentos, novas tecnologias, novas formas de colher florestas. E no processo semi-mecanizado a gente buscou como parceira Estil, e hoje eles estão aqui ministrando o curso e fazendo treinamento com os alunos do curso de Engenharia Florestal. A gente forma gestores, e gestores eles precisam colocar em prática as atividades, precisam gerenciar, precisam levar a informação da melhor forma possível. E para que isso aconteça a gente precisa colocar em prática. Então a gente buscou essa formação de eles colocarem em prática para poder articular junto com os operadores no campo. Depois de um dia de aula teórica, os alunos tiveram a oportunidade de aprender na prática as técnicas de segurança e operação de motosserra para corte de árvores. O técnico florestal Paulo Serp foi quem ministrou as aulas e auxiliou os alunos durante as atividades. O que foi abordado na terça-feira, no dia todo, no dia todo de teoria? Foi abordado toda a parte de segurança, o uso do EPI, do capacete, da luva, da calça de proteção, botina, de segurança. Então todos os equipamentos de segurança foram abordados no dia da teoria. Também foi abordado toda a parte técnica de derrubada. O que nós estamos fazendo na prática, eles viram primeiro na teoria. Toda a parte técnica, como se deve fazer a parte prática. E depois a parte de manutenção básica do equipamento, também limpeza de filtro, aquelas manutenções básicas do dia a dia. Como está o andamento das aulas práticas? Como que é a reação dos alunos? Bom, tem uns que sentem um pouco de medo, tem uns que sentem muita emoção, adrenalina. Realmente é a primeira vez que a gente vai derrubar uma árvore com a motosserra, na técnica. Eu acho que a adrenalina é uma coisa que está no ser humano. Então a gente fica com um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, um pouquinho de emoção. Tem um pouco de tudo, né? Para as atividades práticas, a turma de 40 alunos foi dividida em quatro grupos. A acadêmica Josiele Marta está no oitavo semestre do curso de engenharia florestal. E esta foi a primeira vez em que ela derrubou uma árvore. A primeira dificuldade, acho que é o medo, né? Eu tive bastante medo, a princípio. Mas com o Paulo ajudando, ele é um excelente profissional, ele facilitou bastante. E o que mais impressiona, na verdade, eu acho que não é nem o fato de estar com a motosserra e tal, mas para quem é da área, ver a queda da árvore em si, chegando ao solo, tocando, vibrando tudo. É uma baita experiência. E essa experiência, o que te ajudou toda a parte teórica e prática para você que está quase se formando em engenharia florestal? É um passo importante, né? Pelo fato de que no futuro nós seremos gestores, então é bom a gente ter tanto a parte teórica quanto a prática para poder um dia chegar a campo e esplanar para os nossos futuros funcionários as experiências que também nós tivemos, né? Este foi o quarto treinamento de segurança e operação com motosserras proporcionado aos acadêmicos do curso de engenharia florestal da UFSM. Obrigado. 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 Obrigado.